Quero Te Adorar é uma música que me leva a pensar que 100% da minha vida é só querer adorar a Deus, só querer louvar. E foi isso que nós fizemos naquele dia. A mensagem era essa, eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar, eu só quero bem dizer, toda a minha vida eu só vim para te louvar. Mas eu só quero te adorar, eu só quero bem dizer, toda a minha vida eu só vim para te louvar. Aleluia! 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 Aleluia Mas eu só quero te adorar Eu só quero bem dizer Toda minha vida eu só vivo para te louvar Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Eu só te adoro Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Mais uma vez Eu só te adoro Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Só vocês agora querem ouvir Eu só te adoro Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Quero ver só os irmãos agora comigo Vai! Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Os irmãos agora os irmãos querem ouvir Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Eu só te adoro Eu só te bendigo Eu só te bendigo Eu só te exalto Seja engrandecido Eu só quero te adorar Eu só te adoro 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 Eu só te adoro